Música Lá vem a bola na pequena área, o toque de cabeça, gol! Do Atlético! Partiu o Ronildo, bela jogada, lá vai o Ronildo, tá na área, na frente do gol, bateu na trave! Que jogada do Ronildo! Lá vem a cobrança, o toque do Luiz, filando pra trás, a batida! Gol! Do Gama! Lindomar! Ronildo, pra trás, bom toque! De Jair, botou aqui, bola! Gol! Do Atlético! Do Gama!